Tudo começou em uma noite normal Os três irmãos foram dormir tudo igual Mal sabiam eles o que estava por vir Depois daquela noite o que iria surgir O que iria surgir Acordaram em um lugar diferente Não sabiam o que vinha pela frente Tudo o que estava por acontecer Dificuldades que teriam que sofrer Mas eles continuaram firme e forte Mesmo sem ter alguém pra dar aquele suporte Ficaram com muito medo Aquele mar enorme que não tinha nem começo Sem os pais não sabiam qual rumo iam tomar Como o irmão mais velho o Pedro ia comandar E o Lucas só sabia atrapalhar Tudo começou em uma noite normal Os três irmãos foram dormir tudo igual Mal sabiam eles o que estava por vir Depois daquela noite o que iria surgir O que iria surgir Isolados Depois disso apareceu o Rodrigo O jovem estava em perigo Que em alto mar se afogando Ele estava gritando E o Lucas decidiu lhe dar um abrigo Seus irmãos estavam com muito receio Estavam com muito medo Se ele era em defesa do que ele ia fazer Está fazendo ou até mesmo tinha feito Sem os pais não sabiam qual rumo iam tomar Como o irmão mais velho o Pedro ia comandar E o Lucas só sabia atrapalhar Quando amanheceu Perceberam foram roubados Estavam sem rumo Mas sempre iriam estar juntos Tudo começou em uma noite normal Os três irmãos foram dormir tudo igual Mal sabiam eles o que estava por vir Depois daquela noite o que iria surgir O que iria surgir Isolados 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 Legenda por Sônia Ruberti